E aí, tipo, minha garganta não tá ruim, mas aí coisou a minha voz. Enfim, mano, isso aqui tá feio, né Gus? Ah, dá fim. Tá parecendo uma pinta vermelha. Você viu? É, tá. Comprar duas calças, na verdade fui comprar três, aí era uma amarela, uma vermelha e uma preta. O que que aconteceu? A preta não tinha da masculina. Ela é vermelha masculina e aí a preta não tinha meu número. Aí o cara falou, compra uma feminina. Quando eu comprei uma feminina. Essa aqui. É tipo assim, ela ficou boa, só que é muito alto isso aqui. Ou eu uso na cintura, ou fica uma cagada. E essa calça, ela simplesmente marca só um pouco. Então, vamos tirar foto pra vocês. Eu sou miço, mas eu já expliquei no Twitter, tá tendo uns probleminhas. Mas eu acredito que vocês entendam também. Então, mas mesmo assim, desculpa. Agora eu vou postar autos e snaps, tweets e facebook, sei lá, post no facebook next. Pra quem já segue a gente no canal no YouTube, sabe que hoje sai um vídeo. Que a gente posta vídeo toda semana, toda segunda e quinta. E quem não é inscrito, se inscreve aqui. Bora dar o seu like oficial. Tá me irritando esse negócio aqui. Eu acho que eu vou lá passar uma make. Ai, cadê a base? Aonde? No seu banheiro. É da máquina. Eu nunca peguei isso aqui. Num desse aqui. Tem um treco aqui. Mas não tem o negocinho tipo pra passar e passar no rosto. Vou passar o dedo. Está aí a minha dica, olha só. A gay está com a cara limpa. Está com a cara marrom. Parece que passou margila na cara, mas vou gravar assim agora. Acho que minha cara está marrom. Não, né? Um pouco, talvez. Um pouco, muita. Não, não está. Eu acho que no vídeo... Ele fala, não, vou atrás do Gustavo, não sei o que. Eu ia chamar ele pra vir gravar. Estava lá na cozinha, Gus. Isso é um absurdo. Estava tomando meus c****** aí. Está com flecha. Vai ter de novo, né? Oi, gente. Vocês estão firmes ou não estão firmes? Eu estou maranguinho. Maranguinho. Eu estou rosa. Achei que você tinha falado zoando. Não, eu estou rosa por causa do... Não, mas eu estou rosa. Olha o que eles são. Ai, que linda cor. Como que é o nome dessa cor? Eu esqueci o nome da cor, cara. Pera, goiaba. Ai, cor goiaba. Mãe, você é a nossa fã número um, né? Está lá assistindo meus snaps. Quando a comida chega... LUNA! Ai! Eu quem? E daí? Hã? Hã? Duro? E daí? E daí que você... Brincadeira... Não, não! Vai atrás! No, não! Hang находится... Tchau. Tchau. Obrigado.